A partida Tudo pronto Impaciência de levitate Chico Beno também agora tentando forçar o box Com a boca aberta, tentando morder a armação do starting gate A atenção foi dada, a partida vai se atrasando o carisco Toma a ponta, vetor, coronilha, um corpo inteiro, Indujari em segundo Chico Beno em terceiro, Dicho lá por fora em quarto Cabeça, levitate em quinto, cabuló em sexto, reservado em sétimo Afastado, carisco em oitavo Vão passando da primeira para a segunda metade da reta oposta E vetor, coronilha, segue ponteando, um corpo inteiro, Indujari em segundo Cabeça, Dicho lá por fora em terceiro, levitate em quarto Chico Beno em quinto, cabuló lá por fora em sexto Reservado em sétimo, carisco, um corpo, meio corpo em oitavo Entram pela grande curva, vetor, coronilha, tem a ponta, Dicho em segundo Indujari em terceiro, levitate em quarto Lá por fora, cabuló tomou a quinta Em sexto, Chico Beno em sétimo, carisco, oitavo reservado Passam da primeira para a segunda metade da grande curva Na ponta, vetor, coronilha, Dicho em segundo Levitate em terceiro, Indujari em quarto Cabuló em quinto, Chico Beno em sexto, reservado em sétimo Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Lá vai avançando o Dicho por fora, tenta a primeira colocação Lá por dentro tem vantagem, abertor, corulilha com Levitate avançando Avança Chico Beno, pisar os trezentos do vencedor Abriu-se o leque, vários lutam pela primeira Dicho E Levitate agora passa a brigar pela primeira colocação Com Chico Beno e cá por fora avança reservado E bem aberto o carisco, pisar os duzentos do vencedor Cá por fora vai avançando o carisco Avança reservado por dentro dele, o reservado vem com a ação Tomou a terceira, tomou a segunda, avança, tenta a primeira Carisco reservado, reservado e carisco Carisco reservado com Chico Beno lá por dentro O Chico Beno tenta a primeira, cruza uma faixa final Entre Chico Beno, reservado e carisco Vamos aguardar a final muito duro Avança reservado com Chico Beno